Novas aventuras no Paraíso do Som O músico Tuzé de Abreu volta aos palcos com grandes convidados E experimenta diversas sonoridades Não saia daí que no próximo bloco Tem as aventuras de Tuzé de Abreu no Paraíso do Som Salve-se quem souber, porque poder ninguém poderá mais Esse show foi bolado por Mateus Dantas, um doutorando em música. Lá da escola de música, que foi, não gostaria de usar a palavra aluno porque não existiu isso Que trabalhou comigo com os instrumentos de esmetálico durante uns três anos Novas aventuras no País do Som, você está dirigindo esse projeto que Tuzé de alguma maneira capitaneia também Fala um pouco dessa experiência, Mateus A gente foi chamando pessoas para formar um grupo Cada um individualmente tem uma trajetória larga já Heitor e Orlando produzem um evento chamado Dominicals Antenor Cardoso, que trabalhava já com Heitor, que se incorporou Andréa Rangel é compositor, trabalha muito com dança Egrace é minha companheira há mais de 30 anos, que fez também toda a parte visual Rosa fez a parte minha filha E a de Brás Brasil, que é um grande experimentalista A coisa criou uma química, deu certo esse conjunto junto Você sente assim que há muito de experiência, mas que não, que agrada o ouvido Às vezes se faz o tipo de música experimental que ao invés de agradar, incomoda A ideia dele é sempre muito boa de ouvir A busca dessa coerência inclui pré-tropicalismo, tropicalismo, pós-tropicalismo Samba, inclui forró Agora tudo dentro de... a gente procura que isso tudo seja coerente Faça parte dessa nova coerência, cujo fio condutor é esmetac Quando a música transcende mesmo a barreira do palco E mexe com a gente é de fato emocionante Como músico, a partícula música, ser entregue ao público é um prêmio E a oportunidade de ver Tuzé, uma figura fantástica da música brasileira Com a generosidade, com o clima de família que ele trouxe para esse ambiente hoje Novas aventuras no país do som Uma inspiração que você teve aí recordando os seus tempos de infância Infância Um livro que te marcou muito e que daí você trouxe hoje como título de um projeto novo Exatamente, um livro que eu estudei na escola do professor Jatobá Aquela escola de Iniciação Musical da Piedade Estudei primeiro aventuras no país do som e depois novas aventuras no país do som Aí eu lembrei disso para botar Elementos cínicos, viram instrumentos e vice-versa Tem performa, tem VJ Fala um pouco aí dessas partes, desses fragmentos que fazem esse tour Isso mesmo, essa nova tentativa de... Até por um lado não é coisa tão nova porque é um antropofagismo de um certo modo Como Oswaldo de Andrade falou isso na década de 20 Foi uma coisa assim bem diferente, um pesquisa, acredito Uma coisa assim mais de pesquisa mesmo e deu muito certo O show todo ele leva a gente a uma viagem maravilhosa A gente está conseguindo trazer essas características de cada um Ao mesmo tempo que criar um equilíbrio dessa mistura Eu andava muito, ainda ando, estou muito carente de trabalhar uma coisa que fosse minha Não é tanto do ego, embora o ego também não possa deixar de estar fora Mas uma coisa que fosse uma linguagem que eu falasse aquilo que eu estou querendo dizer Porque como você sabe eu tenho mais de 50 anos de música Toquei com muita gente boa e ruim e sou músico da Orquestra Sinfônica e adoro ser músico da Orquestra Sinfônica Adoro tocar chorinho, adoro tocar Beethoven, adoro tocar tudo Mas cada vez mais eu tenho sentido a necessidade de mostrar essa nova coerência Mostrar que nem só de pão vive o homem, sei lá Nem só de fórmulas estabelecidas vive Por exemplo, eu adoraria ser um músico de jazz Não tenho técnica suficiente para ir Esse seria o meu jazz Até um pouco mais livre do que o jazz e mais perigoso por um lado Esse seria meu modo de fazer jazz Essa nova coerência Essa coisa da caosonância O caos é uma ordem nova Isso é coisa metakiana Eu estou em busca de uma nova coerência Eu vou só citar uma frase Ultra óbvia, ultra batida Ultra batida, ultra óbvia Eu não sei o que Smetak dizia, mas o que eu adoro dizer Salve-se quem souber Porque poder ninguém poderá mais Desanguinando risca De tubar Tendo consorros profundos Botolos Que as amizades Tão Peixão 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 Obrigado.